Olá, eu sou o Flávio Zelada, eu sou preceptor aqui do Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, no ano de 2013. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da fratura do pilão tibial. A fratura do pilão tibial, a gente vai ver a definição, os mecanismos de traumas presentes, as lesões associadas, o quadro clínico e o exame físico que o paciente apresenta, os exames de imagem, classificação do tipo de fratura, o tratamento e as complicações. A definição da fratura é uma fratura que envolve um mecanismo axial com lesão da área de carga do pilão tibial. Então, uma fratura interarticular da região distal da tibia. Então, a gente vai ter um mecanismo axial com grande lesão de partes moles. Os mecanismos de traumas principais envolvidos nessa fratura são quedas de altura, acidentes automobilísticos, acidentes com motocicletas e a gente também descreve alguns padrões de fratura de acordo com a posição do pé. Então, vai ter um mecanismo, um trauma axial. Se o pé tiver dorsifletido, vai ter uma lesão mais anterior da superfície distal da tibia. Se ele tiver neutro, ele vai ter uma fratura geralmente com minuta, com acometimento geral, tanto da parte anterior e da parte posterior. E se ele tiver uma flexão plantar, vai ter mais acometimento posterior da tibia. Então, a gente tem que fazer a diferenciação do trauma axial e o trauma torcional, que são as fraturas de tornozelo. Então, tem algumas definições importantes. Os traumas rotacionais são baixa energia, geralmente, enquanto os traumas axiais são uma carga de energia liberada rapidamente, maior energia. Geralmente, tem um desvio nos traumas rotacionais mais translacionais do talus, enquanto que nos traumas axiais, você vai ter um encurtamento do talus, mais para proximal. Geralmente, as fraturas torcionais não têm comunição, salvo as de alta energia, mas e as fraturas com mecanismos axiais, que a maioria são quase todas de alta energia, elas se acometem e têm uma grande comunição articular. Enquanto que nas fraturas rotacionais, você tem uma lesão pequena de partes moles e na axial, uma grande lesão de partes moles. Lesões associadas são outras fraturas, são lesões até de outros sistemas, principalmente, politraumas, são traumas de alta energia. Então, até metade das fraturas tem lesões associadas em outros sistemas. Outras fraturas do membro, principalmente as fraturas de mecanismo axial, como o pilão, como o planalto tibial, fraturas do quadril, fraturas do acetábulo. As fraturas do calcânio, embora sejam de mecanismo axial também, elas raramente são associadas à fratura de pilão e também às fraturas expostas. O exame físico, temos que sempre, é fundamental, avaliar a lesão de partes moles. Exposição, palpar, fazer um exame neurovascular completo, com a palpação de pulso, perfusão, ver e documentar os déficits neurológicos, principalmente, dos nervos que passam na região, avaliar os sinais de comprometimento e sinal de compartimental. Os exames de imagem que a gente faz para diagnóstico, principalmente o raio-x, AP, perfil e, muitas vezes, o mortíze da superfície distal, da tíbia, mas também tem outros exames de imagem que são importantes nessa fratura. Por exemplo, a tomografia. A tomografia não é essencial no diagnóstico, mas ela serve para avaliar melhor a fratura e, principalmente, no planejamento cirúrgico dessa fratura. A classificação consagrada do pilão tibial é a classificação de Rued e Algor, em que, no tipo 1, nós temos uma fratura do pilão sem desvio, no tipo 2, temos uma fratura sem comunição articular, mas com desvio da articulação, e no tipo 3, temos uma fratura articular e com minuta e com desvio. Então, a classificação de Rued e Algor. Também temos, é importante destacar a classificação AO, também, de tíbia distal, em que a fratura de tíbia é o osso, tipo 4, o número dela, parte distal, é 3, e nós temos a fratura extraarticular, que é tipo A, as articulares parciais, tipo B, e a articular total, tipo C. É importante, vou falar um pouquinho da diferenciação nas fraturas que são parcialmente articular, em que tem sempre uma dúvida, mas a definição correta é, tipo B, B1, nós temos apenas um split, no B2, nós temos uma split e depressão, e no B3, nós temos uma parcial com minuta. A classificação de Tchern também é muito utilizada, porque, como eu falei, tem uma lesão de grande, uma grande lesão de partes moles. Então, para lesões fechadas, a grau 1 é C0, a grau 2 é C1, em que tem já um acometimento da superfície, a grau C2, nós temos um acometimento, tanto da pele, quanto da musculatura, e na grau C3, nós temos já uma grande lesão do envelope de partes moles, muitas vezes até com síndrome compartimental. O tratamento preconizado, diferentemente do que mostra a figura, não é o tratamento conservador. O tratamento conservador, com gesso, ou com talas, entre outros, são associados a maus resultados desse tipo de fratura. E o tratamento principal é o tratamento hoje, que a gente utiliza já na entrada, o tratamento com fixador externo. O tratamento provisório, com fixador externo, para evitar a progressão da piora das partes moles, e melhorar também as partes moles, permite uma estabilização provisória e depois partir para o tratamento definitivo, que é principalmente a redução aberta, com a fixação interna, com a redução absoluta, uma estabilidade absoluta com redução aberta dos fragmentos e uma fixação interna. Classicamente, nós temos os 4 princípios de Ruedi e Algoer, que é o 1, no tratamento cirúrgico, reestabelecer o comprimento da fíbula, para te dar parâmetros para reconstruir a fíbula, uma redução anatômica da superfície articular da tíbia, passo 2. O passo 3 seria a enxertia dos defeitos metafisários. E o passo 4, fixação da fratura com placa de suporte medial. Esse tratamento, quando realizado primariamente, apresentava alto índice de complicações de partes moles, infecção presooperatória, inclusive sepsis grave dos pacientes, uma lesão grave de partes moles. Então, hoje é o que é preconizado, é o tratamento estagiado, no primeiro tempo com fixador externo, e no segundo tempo com tratamento cirúrgico definitivo com osteocíntese. Nós temos aqui alguns exemplos de fraturas que são bastante cominutas, que receberam tratamento com fixação interna e com boa evolução. Vamos falar um pouquinho também das vias de acesso que são utilizadas. As vias de acesso da tíbia distal, nós temos uma série, antero-lateral, antero-medial, antero-medial modificada, pós-tero-medial, pós-tero-lateral e lateral da fibra. E como é que a gente vai fazer a decisão? A decisão inclui, a gente vai tentar fugir das lesões de partes moles, respeitar uma distância mais ou menos de 5 a 6 centímetros da incisão, geralmente temos uma incisão mais medial e uma outra mais lateral para abordar a fíbula. E a posição da fratura também é importante, você vai abordar onde você vai conseguir reduzir melhor esses fragmentos. Então aqui temos um exemplo, a via antero-lateral, que ela é em linha com o quarto meta, e você tem uma via que tem uma incisão reta nessa região, com uma boa exposição da parte antero-lateral da tíbia. A antero-medial, que era a via mais clássica, que ela era mais medial, e houve uma modificação da antero-medial modificada, que ela faz uma extensão para a medial, que você consegue abordar também a parte tanto antero-lateral da tíbia, quanto a parte antero-medial. Então aqui nós temos exemplos, os três exemplos, em que o C seria a antero-lateral, a tipo A seria a antero-medial, e a B seria a antero-medial modificada. As vias laterais podem ser póstero, lateral, antero-lateral, ou simplesmente sobre a fíbula. E você vai decidir de acordo com o segmento que você vai querer reduzir, e as exões de parte simólica. As principais complicações desse tipo de fratura, são as complicações da ferida operatória, as mais comuns. Infecção profunda também de ferida operatória, é frequente. Oxumelite, ainda é um problema, porque tem grandes lesões de partes moles. A não união, também pelo trauma de alta energia, grande perda de vascularização, artrite pós-traumática, rigidez pós-traumática também. E nós temos aqui exemplos de pacientes tratados já, hoje, já com um tratamento já realizado, terminado, foi realizado um tratamento estagiado, mas com complicação de partes moles, necessitando posteriormente de retalhos e cobertura cutânea, devido à alta lesão de partes moles. Então nós temos o exemplo aqui, de uma artrose, artrite pós-traumática, em que tratamento depois é com, principalmente, se caso evolua para tratamento cirúrgico, uma artrodese, tibutalar. Então, em resumo, hoje a gente tem graves traumas de alta energia, é um desafio tratar fraturas, mesmo para os cirurgiões mais experientes, por conta dessas graves lesões de partes moles. O tratamento estagiado, que hoje é preconizado fixador externo, e posteriormente osteossíntese, melhoraram esses resultados, mas ainda, mesmo ainda, apresenta, nem sempre são favoráveis, mesmo quando recebem o tratamento adequado. A bibliografia que eu utilizei para fazer essa aula, é essa que a gente vê aí abaixo. Muito obrigado. 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 Obrigado.